Música 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 É isso ai galera Hoje é um suporte Para essa planta Para essa flore Que vou fazer Vou bolar um suporte E vocês vão ver a sequencia Um pedaço de condensado Agora eu vou Riscar aqui a redondada Esse risco aqui Vai servir para o Vaz Entrar aqui dentro Eu vou fazer esse corte aqui E o vaso vai entrar aqui dentro Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto